Galera, muita gente aí, fã do Tiago Servo e outros que são fãs da Gisele estão preocupados com o casal Ou que não é casal, né? Porque na verdade, Gisele é solteira e o Tiago também é solteiro Então eles fazem o que quiser da vida deles Não foi fechado nenhum acordo entre eles, não foi fechado nenhum relacionamento entre eles Então a Gisele simplesmente pode beber na bota do Tiago, do Alexandre Suíta Gisele se quisesse ficar com o Alexandre Suíta, ela ficaria com o Alexandre Suíta e não daria em nada Mas os fãs se preocupam com o ciúme do Tiago Servo Porque o Tiago Servo depois que viu essa cena, jogou a bebida dela fora E deu probleminha ali no começo deles ali, bateram boca por conta daquela bebida, até se distanciaram O Tiago Servo foi embora da festa, depois a Medrado foi lá e buscou Mas que esse é interessado por Gisele, e é, e esse também é, é isso, é verdade E eu acredito que ela é interessada nos dois Então antes que as pessoas critiquem a Gisele, critiquem o Tiago, critiquem o Suíta Gente, na boa, os três são solteiros Os três não tem relacionamento ali dentro da casa Os três são totalmente livres pra fazer o que quiserem da vida deles Ficar com quem eles quiserem Então parem de dizer que Gisele vai acabar com o jogo do Tiago Que Tiago vai acabar com o jogo da Gisele Que o Suíta é um traíra, um talarico O cara é talarico por quê? Sendo que Gisele já tentou dar em cima dos dois Então de certa forma, ninguém tá errado aí nesse lance Ele não tá errado, Suíta não tá errado Tiago não tá errado e Gisele não tá errada Até que eles não formaram, até então eles não formaram um casal dentro da casa A partir do momento que eles não ficaram ainda, né Eu acho que possam ficar Aí sim se configura um relacionamento Agora nesse caso Nesse caso, Gisele não ficou com o Tiago Suíta Ou com o Tiago Cevo E o Tiago Cevo não ficou com a Gisele O Suíta, não sei, naquela parte do Edredon lá Eu não sei se eles deram uns beijinhos ali no Edredon Que teve uma parte do Edredon Se eles ficaram naquele dia do Edredon Se deram uns beijinhos ali, eu não sei Segundo, eu acho que aconteceu uns beijinhos ali Naquele Edredon naquele dia Mas nem ela, nem ele, nem o Suíta Tem relacionamento, gente Eles são solteiros Agora em questão de dupla De jogo ali Aí sim, possa ser que atrapalhem, né Pode atrapalhar, porque Gisele não tá muito focada no jogo E tal, e fica nessa aí Contra umas cachaça Mas é festa E festa pra se divertir Então, Gisele é solteira Tiago Cevo é solteiro Por mais que ele tenha uma pessoa aqui fora Que ele diz Mas ele se diz Ele se declara solteiro E o Suíta é solteiro Deixam viver Se rolar alguma coisa, beleza E... Obrigado.